Fogueteiro avisou, os cana tá na favela, a guerra começou Não me interessa quem está certo ou errado Se é o sistema ou o crime organizado Daqui não saio, daqui ninguém me tira Porque eu sou cria e defendo a minha favela Aqui tem branco, tem preto, tem pobre, tem favelado Mas também tem quem sonha dourado E se Deus quiser um dia fazer minha estrela brilhar Eu agradeço o preconceito, mora do lado de lá Abarulhou de novo Abarulhou de novo Fogueteiro avisou, os cana tá na favela, a guerra começou Não me interessa quem está certo ou errado Se é o sistema ou o crime organizado Daqui não saio, daqui ninguém me tira Porque eu sou cria e defendo a minha favela Aqui tem branco, tem preto, tem pobre, tem favelado Mas também tem quem sonha dourado E se Deus quiser um dia fazer minha estrela brilhar Eu agradeço o preconceito, mora do lado de lá Abarulhou de novo Abarulhou de novo Abarulhou de novo DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Abarulhou de novo 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 Tchau, tchau.